Vamos lá Romano, eu falava aqui da importância do Atlético fazer o resultado amanhã contra o Corinthians, jogo de ida, vamos ter Mineirão lotado, já são quase 40 mil atleticanos garantidos e vai passar muito pelo ataque do Atlético, que há uma expectativa de termos aí Pavon, Hulk e Paulinho. Por falar em Hulk e Paulinho, que vem sendo a dupla de ataque titular, a gente separou aí algumas artes, quem está no YouTube da Itatiaia, olha lá, Hulk e Paulinho, a dupla da Série A com mais interação, o Hulk deu quatro assistências para o Paulinho e o Paulinho quatro assistências para o Hulk. E os números do Hulk, que também tem uma outra tela no YouTube, o Hulk tem seis jogos no Brasileirão, três gols, duas assistências, ele precisa 95 minutos para participar, 17 chutes, 11 no gol, 11 passes decisivos e 17 dribles certos. É o centroavante com maior média, maior nota no Sofa Score, que é um site especialista em estatísticas e é o vice-líder em participações em gols. Então, o Hulk sendo o protagonista, mas o Paulinho fazendo essa dupla com ele, 60% dos gols do Atlético no ano ou passa pelo Hulk ou passa pelo Paulinho. Então, são os dois aí que tem essa obrigação aí de fazer com que o Atlético possa vencer os jogos. E Paulinho voltou a fazer gol, né, Romano? Nos dois últimos, ele marcou. Ele perdeu algumas chances, uma, por exemplo, contra o Internacional, mas pelo menos tirou aquela zica lá, né, que o Rubens falava há pouco, ele estava fazendo gols agora. Eu vi em algum lugar, confesso que parece que esse início dele no Atlético já é melhor do que o que ele passou no Bayern Leverkusen. Gols em cinco anos lá, ele não fez tantos gols quanto aqui no Galo, até tem muito a ver com a posição dele no campo, né? Ele sempre foi jogador de lado, né? Ele igualou o número de gols e assistência, aquilo já tem mais. Então, e como disse o Ale, ele jogou muito mais tempo lá, né? Ele tem poucos meses de Atlético. Atenção, Romano, Arana e Igor Rabelo. A informação do Departamento Médico nos passou há pouco. Eles já estão totalmente liberados, há alguns dias. Então, eles podem pintar a qualquer momento. Arana e Igor Rabelo. Quem está na transição é o Alan Kardec. E no Departamento Médico do Galo estão lá, Otávio, Alan e o Pedrinho. Esses três aí, dois volantes e o Pedrinho, que vai ter um tempo maior aí, uma lesão muscular. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma